Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Bob0505 E no vídeo de hoje eu vou mostrar as coisas novas que tem na versão do Minecraft 15 Com o convidado hoje é a Mariana 0505 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ó a dança, ó a dança, ó a dança voa dura Vai, vamos aqui, eu fiz um negócio pra mostrar Agora a Rápido já tá me aquecendo Tem aqui as tochas, tochas e as flechas E de novo, com poções E se eu pegar uma flecha de poção de invisibilidade E eu acertar ela, ela fica invisível Você pode laçar os bichos E aqui é a armadura pra cavalo Tem essa aqui, acho que é de ferro Essa aqui é de ferro de novo Isso aqui é de ouro Isso aqui é de diamante E tem também a cela E pistão E esse observador que eu não sei o que é Outro pistão com umas folhas aqui E tem mais uma coisa antes de anoitecer Tem o burro, a mula e o cavalo Essa aqui que eu vou bater Ó, esse carinho é o burro que eu bati Essa aqui é a mula E o outro aqui é o cavalo, esse aqui Eles fazem barulho diferente E pessoal, também tem os porcos Que dá pra montar nele Só botar a cela e botar essa varinha aqui Ah é, e também eu esqueci que tem a varinha com a cenoura É, a cenoura Tipo uma vara de pescar com uma cenoura Que você guia o porco Agora deixa eu dormir aqui Ah, deixa eu botar uma pra você também Tá de noite Vamos... vou terminar o vídeo É Acorda logo É gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no meu canal Se inscreva no meu canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário E gente, inscreva no meu canal Por favor, pessoal Ele ainda vai ser programado Eu vou... Eu tô preparando o meu canal Por favor, de verdade, pessoal Se inscreva Por favor Pessoal Valeu Tchau Tchau, gente